Fala galera, Hora de Esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a Missão Atletas de Cristo. O programa de hoje tem um fim de semana cheio de clássicos luz estaduais. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. No Rio, o Fluminense levantou o caneco de campeão da Taça Guanabara e você confere a zoação das torcidas nas ruas do Rio. Tem brasileiro fazendo bonito no mundo do surf e você vai conhecer o cara daqui a pouco. A seleção sub-17 se garantiu na próxima fase do sul-americano da categoria. E a equipe principal já foi convocada para os duelos com o Uruguai e Paraguai pelas eliminatórias da Copa da Rússia. E nós vamos começar os trabalhos desta edição com o resumo das atividades recentes dos Atletas de Cristo. E quem conta pra gente é o nosso amigão Marcos Grava. Olá, amigos do Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aqui Marcos Grava em mais um boletim semanal sobre a nossa missão Atletas de Cristo no Brasil. Nós estamos ainda com inscrições abertas para você que deseja participar do nosso curso de capacitação técnica em futebol. Isso mesmo. Você que gosta dessa modalidade e deseja aprender como evangelizar utilizando esta ferramenta inovadora, não pode ficar de fora. 21 a 23 de abril, aqui em São Paulo, curso de capacitação técnica em futebol. Também estamos já com as inscrições abertas para o curso de capelania esportiva. Você que quer aprender mais sobre como capelanear e pastorear um atleta, não pode ficar de fora deste curso. E já estamos confirmando a nossa participação no nosso 34º Congresso Nacional, que também vai acontecer na cidade de Curitiba, no próximo mês de dezembro. De 6 a 8 de dezembro, 34º Congresso Nacional dos Atletas de Cristo. Você não pode ficar de fora. É isso aí. Voltamos na próxima semana com mais um boletim especial Atletas no Ar. Obrigado, Marcos. Olha, vamos agora falar de surf, porque o surfista brasileiro Jessé Mendes conquistou o título do Aberto da Austrália de Surf, campeonato de nível qualificatório para a elite do surf mundial. Uma semana depois de ter sido vice-campeão em Newcastle, o paulista do Guarujá levantou o troféu ao vencer o australiano Julian Wilson na final, por uma diferença de apenas 13 centésimos. Com o resultado, Jessé chegou à liderança do ranking com 10.980 pontos. Em entrevista, o Brazuca disse que está muito feliz pela vitória. Afirmou também que nunca havia passado das quartas de final na Austrália. Que tudo isso está sendo incrível. Jessé sonha em entrar na elite do surf mundial. Vai com tudo, moleque! Pessoal, e olha que iniciativa bacana. A Federação Internacional de Vôleibol e a Confederação Brasileira de Vôleibol confirmaram que as finais da etapa brasileira do Mundial de Vôlei, entre as cinco seleções mais bem classificadas, mais o Brasil, vão ser disputadas no Estádio Atlético Paranaense, em Curitiba, de 4 a 8 de julho. Essa será a segunda experiência do vôlei na Arena da Baixada. Ano passado, a CBV realizou o desafio de ouro no mesmo local, em comemoração à conquista da medalha dourada nos Jogos Olímpicos do Rio. O estádio recebeu 33 mil pagantes. Foi um sucesso de público. O brasileiro Lauro Xamã foi um dos destaques do Mundial de Ciclismo de Pista Paralímpico, disputado em Los Angeles, nos Estados Unidos. Xamã conquistou três medalhas. Uma prata na perseguição individual, um bronze na prova de contra-relógio de um quilômetro, e outro bronze na prova de Scrat, em que todos os ciclistas saem juntos e vencem quem chegar primeiro. O paulista de Araraquara disputa provas na classe C5. Essas foram as primeiras conquistas do Brasil em mundiais no ciclo classificatório dos Jogos de Tóquio 2020. O Comitê Olímpico Brasileiro deu início às votações para escolher o destaque do país nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. O vencedor da eleição, que vai até o dia 29 de março, vai receber o troféu de atleta da torcida durante a cerimônia da entrega do Prêmio Brasil Olímpico na capital fluminense. Os atletas do time Brasil conquistaram sete medalhas de ouro, seis de prata e seis de bronze e fizeram história na Rio 2016. Para votar, basta acessar a página do time Brasil nas redes sociais em facebook.com.br ou entrar no site do COBE, www.cob.org.br. Mas atenção, cada fã pode votar apenas uma vez. Confira então os indicados ao prêmio. Alisson e Bruno Schmidt, medalhistas de ouro no Volha de Praia. Arthur Nori, medalha de bronze na ginástica artística. Diego Hipólito, medalhista de prata também na ginástica artística. Isaquias Queiroz, duas medalhas de prata e uma de bronze na canoagem. Kaine Kunze e Martini Grael, medalhistas de ouro na vela. Poliana Okimoto, medalha de bronze na maratona aquática. Rafaela Silva, que faturou o ouro no judô. Robson Conceição, ouro no boxe. Serginho, medalhista de ouro com a seleção brasileira de vôlei. E Tiago Braz, ouro no salto com vara. E a seleção sub-17 avançou no hexagonal final do sul-americano da categoria em primeiro lugar. Na última rodada da primeira fase, a equipe bateu a eliminada Argentina. O Brasil já entrou em campo com a vaga assegurada e decidiu colocar as reservas para ganhar ritmo. Já a Argentina estava matematicamente eliminada, mas deu trabalho ao time amarelinho. Vitinho deixou Brenner, jogador de São Paulo, na boa para fazer 1x0. Depois, o argentino deu bobeira e Yuri Alberto ficou com a bola e fez 2x0 o Brasil. Com o resultado, o time do técnico Carlos Madeu encerrou a primeira fase invicto e avançou como líder isolado do Grupo B. O Brasil entra em campo logo mais às 10h15 desta noite contra o Paraguai. Pessoal, a gente vai fazer uma pausa e na volta tem a luta dos sobreviventes da Chape para voltar ao esporte. E a gente começa o giro pelos estaduais em Minas e no Rio Grande do Sul. Fique por aqui que o intervalo é rapidinho. Já estamos de volta com o Atletas no Ar e chegou aquela hora de sortear mais um produto oficial dos Atletas de Cristo. Tiago, qual o produto desta semana? Quem ganhou, rapaz, vai receber esse boné que eu vou ter o prazer de colocar. Eu vou inaugurar, né? Vou colocar aqui na cabeça quem não vai receber esse boné aqui dos atletas. Sim, não vou querer. O produto já vai estar usado, não é mais novo, né? Mas ela veio à cabeça hoje, está tranquila. Vou acreditar nisso, né? Bom, o campeão desta semana é o Leone Jean. Ele é lá de Feira de Santana, na Bahia. Então, amigão, parabéns. Esse boné aí é seu. Fique ligado lá no seu Facebook que a gente vai entrar em contato para acolher as suas informações. E se você também quer participar dos nossos sorteios, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no DDD 21 97986-4957 ou na página oficial Atletas no Ar. Lá no Facebook, hein? Agora tira o boné porque já perdeu. Senão não vai querer mais o boné, não. Leone, já está aqui para você, né, meu amigão? Está separado. Os três gols marcados nos três jogos como titular pelo Manchester City valeram a Gabriel Jesus a indicação ao prêmio de melhor jogador de fevereiro do campeonato inglês. O atacante brasileiro concorre com outros cinco nomes. Jakubovic do Hulk City, Kane do Tottenham, Lukaku do Everton, McAuler do West Brown e com o companheiro de time, Davi Silva. Uma votação no site da Premier League definirá o vencedor. Após estrear como reserva em janeiro, Gabriel Jesus fez três gols em fevereiro como titular com a camisa do City. Foi o suficiente para se destacar na equipe inglesa. Infelizmente, Jesus sofreu uma fratura no pé que o deixou de fora do restante da temporada. E vamos começar o nosso giro pelos estaduais indo até Minas. Por lá, o Atlético faz bonito, enquanto o Cruzeiro, em ótima campanha, sonha com o tropeço do rival. Mas o galo, amigo, não dá mole, não. No Independência, o Atlético manteve 100% de aproveitamento, mas levou um susto com o Vila Nova saindo na frente do placar. A defesa deu bobeira no escanteio. A bola foi desviada e Felipe Augusto apareceu livre para escurar sem nem sair do chão. Mas quem tem Fred sempre tem chance de gol. Marcos Rocha cruzou, Danilo ajeitou e Fred, embaixo da trave, não perdoou. E a virada foi com o Otero, que recebeu livre na área e fez 2x1 galo. O Cruzeiro foi a Teófilo Ottoni encarar o América, lanterna do estadual. E com um para cada no interior mineiro, o jogo foi morno. Sorte do Cruzeirense que Rafael Sobbs acertou este cruzamento e Alisson apareceu para marcar um único gol da partida. 1x0, Raposa. O Atlético venceu todas as suas partidas no estadual e é líder isolado com 18 pontos. O Cruzeiro, também invicto, é o vice-líder com 16. De Minas para o Rio Grande do Sul, que teve clássico na rodada. O Grêmio vem com o melhor no estadual, mas em casa não conseguiu vencer o Inter não, que não vai tão bem assim no gauchão. O jogo era na casa do Tricolor. E diante de si, o Grêmio pegou o Inter, ainda meio que se refazendo do rebaixamento do Brasileirão do ano passado. Mamata, você pensa. Mas clássico é clássico, irmão. Pedro Rocha viu Bolanhos passando e mandou para o Equatoriano chutar no ângulo. Sem chance para Danilo Fernandes. Mas Robertson tabelou com Brenner e deixou tudo igual. E não é que o Colorado virou. Brenner recebeu na frente e chutou por cima de Marcelo Groen. Dá para chamar de zebra. Não importa, porque Fernandinho recebe na direita, levou para o meio e soltou a bomba. 2x2. Que jogaço. Apesar desse jogão, pouca coisa mudou para as duas maiores equipes do estado. O Grêmio segue na terceira posição com 11 pontos. E o Inter caiu duas posições e é o sétimo. Quem lidera o gauchão é o Novo Hamburgo, que tem 15 pontos ganhos. O acidente aéreo com a delegação da Chapecoense na Colômbia deixou uma grande marca nos sobreviventes. Mas a vida tem que seguir. No final de semana, o goleiro Jackson Fulman e o zagueiro Neto publicaram vídeos em suas redes sociais realizando exercícios na Arena Condá. Fulman postou um vídeo em que realizam um exercício de caminhada no gramado do estádio da Chape. Ele perdeu parte da perna direita na tragédia e já sinalizou que gostaria de atuar futuramente em alguma modalidade paralímpica. A tendência é que ele também seja utilizado em alguma área interna do clube catarinense. Já o zagueiro Neto deve retornar ao futebol profissional e segue no processo de recuperação. Ele também postou em suas redes sociais imagens de uma atividade física. Na descrição do post, escreveu, mais um dia de trabalho graças ao nosso bom Deus. Obrigado, Jesus! Isso aí, a gente torce para que a Chapecoense se recupere o quanto antes. Aliás, os jogadores dessa tragédia ainda se recuperem o quanto antes para a gente ter... Vê-los novamente no esporte, né? Falando em Chapecoense, começou hoje a fase de grupos da Libertadores da América 2017. E o Brasil já entra em campo logo mais. Vamos aos duelos. O Brasil estreia hoje na fase de grupos com o Atlético Paranaense, que recebe o Universidade Católica do Chile às 9 horas da noite na Arena da Baixada. A partida é válida pelo Grupo 4. Pelo Grupo 7, a Chapecoense vai até a Venezuela enfrentar o Sulia, empatiente às 9h45 da noite. Amanhã, pelo Grupo 6, o Atlético Mineiro vai até a Argentina, encarar o Godói Cruz. A partida acontece no Mundialista Mendonça, às 7h30 da noite. No Grupo 4, o Flamengo recebe o São Lourenço no Maracanã, 15h para as 10h da noite. Pelo Grupo 5, o Palmeiras vai até a Argentina encarar o Atlético Tucumã, no Monumental José Fierro, 9h45 da noite. Na quinta-feira, é a vez do Grêmio viajar até a Venezuela, onde encara o Samora, em La Carolina, às 7h30 da noite, a partida do Grupo 8. Pelo Grupo 2, o Santos vai até o Peru encarar o Sporting Cristal, no Estádio Nacional do Peru, 15h para as 10h da noite. Depois do intervalo, tem a preparação brasileira para os próximos jogos das eliminatórias da Copa. E também a festa tricolor com a conquista da Taça Guanabara. A gente volta já já. Já estamos de volta e, olha, tem torcida rindo à toa no Rio de Janeiro. Você sabe qual é, Tiago? É a do Fluminense, rapaz. No Fla-Flu, desde o final de semana que decidiu a Taça Guanabara, o tricolor levou a melhor nos pênaltis. Motivo de sobra para a festa da torcida que aproveitou para tirar aquele sarro, né? Confere aí. Não basta uma simples comemoração. Tem que ter bandeira, hino do time e faixa de campeão. Vou comprar em outro lugar, sim. Com certeza uma faixa bem mais caprichada. Tem que exibir mesmo. É, para muitos tricolores, a festa que começou ontem no Estádio Newton Santos se estendeu até a segunda-feira. E não é para menos, porque o Fla-Flu deste domingo foi um daqueles clássicos que ficam guardados na memória de qualquer torcedor. Jogo disputadíssimo, definido nos pênaltis. O primeiro tempo começou com tudo e o tricolor saiu na frente. Mas, poucos minutos depois, o Fla empatou o jogo. E foi nessa partida frenética de viradas e reviradas que o tempo normal de jogo terminou empatado em 3x3. Era a vez de segurar o coração com os pênaltis. Os zagueiros Hever e Rafael Vaz, do Flamengo, desperdiçaram suas cobranças. Enquanto os tricolores converteram os quatro chutes. É, amigo, haja coração. E por falar nele, para assistir uma partida como essa, é bom que esteja tudo em dia, viu? Se o Manuel, tricolor com 85 anos, garantiu que controlou a emoção ao ver o time ganhar sua décima taça Guanabara. Com a vitória, o time das Laranjeiras foi o primeiro a garantir vaga na semifinal do campeonato estadual. Na hora dos pinos, aí eu fiquei, olha, meu Deus, olha, meu Deus. O coração está bom, está firme. Mas, por pouco, a festa nas arquibancadas não acontece. Uma liminar da justiça havia determinado que a partida teria torcida única e, por sorteio, seria a do Fluminense. Os dois clubes entraram com o recurso pedindo torcida mista no clássico. A decisão dessa novela só saiu no fim da tarde de sexta-feira. As duas torcidas poderiam prestigiar o clássico. Nem a polêmica envolvendo torcida mista durante a partida conseguiu acabar com a festa no estádio. Mesmo comprando os ingressos em cima da hora, os cariocas marcaram presença e torceram até o último minuto. E quer saber o que mais foi comemorado neste domingão? A paz nos estádios. É emocionante e o principal, paz no futebol. A gente está precisando se divertir sem notícias ruins. E ontem acho que a gente deu esse exemplo aí. Os times deram mesmo um show nos gramados e a torcida correspondeu da melhor forma. E mesmo com a derrota, teve flamenguista que hoje fez questão de vestir a camisa do time. Flamengo, sempre Flamengo. Não adianta. Ganhando, perdendo, a gente vai ser Flamengo até morrer. Perdendo, ganhando, eu sou flamenguista. Mas eu gostei mais que não teve briga. Assistir de casa, eu queria ter ido ao estádio, mas gostei muito porque não teve briga. Pois é, o clima até que estava amistoso. Mas sabe como é clássico, né? Não faltam brincadeiras. Então, aí vai o recadinho para os rubro-negros. Poxa, galera, o cheirinho. Acabou o cheirinho. E cuidado com a Libertadores, hein? Que vocês podem cair. Já tem tricolado e torcendo contra a Libertadores. Cuidado com a Libertadores, é mole. Mas foi um jogaço. Jogaço, jogaço. Daqueles para ficar na memória, o Fluminense mereceu ser campeão da Taça Guanabara. Guanabara, apesar da disputa nos pênaltis, jogou muito bem a partida. Sobre anular o ataque do Flamengo em alguns momentos. Teve os contra-ataques ali que foram determinantes para conseguir o empate. No final, levar o título nos pênaltis. E também a gente tem que destacar a torcida, né, gente? Parabéns aí. A gente estava com aquele receio de que, mais uma vez, a criminalidade, aqueles torcedores que vão para o estádio brigar, que eles acabassem saindo vencedores dessa disputa. E, graças a Deus, deu tudo certo. Todo mundo foi. Assistiu o jogo numa paz. Só teve um incidente do lado de fora, mas nada muito grave. Então, as torcidas estão de parabéns também. Parabéns ao Fluminense. Bacana também essa questão dos dirigentes, né? Os dois se abraçando, os dois compartilhando nas redes sociais, dizendo que foi um bom jogo. Isso é muito importante porque diminui, né? É um exemplo, né? É um exemplo muito bacana. Vamos agora, então, para o Campeonato Paulista, que também teve clássico. O duelo entre Corinthians e Santos foi melhor para o Timão. Nas demais partidas, São Paulo e Palmeiras também venceram. Sábado, o Timão recebeu o Peixe no Itaquerão. E não fosse o goleiro Vladimir, o Corinthians teria goleado no início do jogo. O arqueiro pegou até fogo, amigo. Nesta bola desviada por Lucas Veríssimo. Mas no jogo da defesa contra o ataque, uma hora o gol ia sair. E coube a Jô dar a vitória ao Coringão nesta cabeçada certeira. 1 a 0. No Morumbi, o São Paulo goleou o Santo André e, mesmo jogando bem, acabou sendo beneficiado por erros cruciais de arbitragem. Cícero, em posição irregular, fez 1 a 0. Depois da roubada de bola na defesa, o Tricolor fez um ataque rápido. Até Luiz Araújo passar para a Cueva, marcar 2 a 0. No segundo tempo, o São Paulo diminuiu o ritmo e o Santo André descontou com o Leonardo. E aí veio mais um erro da arbitragem. No cruzamento, Luiz Araújo tocou com o braço para a rede. Mas o juiz validou. Gilberto, de cabeça, completou a goleada. 4 a 1, São Paulo. Na sexta-feira, o Palmeiras bateu o Red Bull Brasil em Campinas. O Verdão abriu o placar depois que Dudu errou o chute, mas acabou passando para o William fazer 1 a 0. No lançamento longo de Zé Roberto, o Roger Guedes finalizou na saída do goleiro. Nesta confusão dentro da área alviverde, Evandro pegou a sobra e descontou para o RB. Mas na disputa de bola, o colombiano Borra levou a melhor e acabou com a contagem 3 a 1, Palmeiras. O Corinthians lidera o grupo A com 18 pontos. No grupo B, o São Paulo aparece na frente com 14 pontos. O Palmeiras é o líder do grupo C com 15 e no grupo D, a Ponte Preta está na ponta com 14 pontos. O Santos, fora da zona de classificação, é o terceiro com 10 pontos. O técnico Tite convocou os 23 jogadores para os compromissos da seleção brasileira no fim deste mês contra Uruguai e Paraguai pelas eliminatórias da Copa de 2018. O treinador manteve a base das listas anteriores, mas apostou também em novidades. A seleção brasileira literalmente decolou depois da chegada do técnico Tite. Tanto é que a convocação foi feita no hangar do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Apresentaram um novo avião da equipe com capacidade para 177 passageiros. Inspirada no apelido Canarinho, a aeronave tem detalhes em verde e amarelo e iluminação de LED. E Tite está nas alturas. São sete vitórias, sendo seis delas pelas eliminatórias da Copa, o que deixou o Brasil na liderança do torneio e muito perto da classificação para o Mundial da Rússia. Pelas contas da comissão técnica, com mais três pontos, a seleção carimba o passaporte para o Mundial. E isso pode acontecer ainda este mês. No dia 23 de março, a equipe enfrenta o Uruguai, em Montevidéu. Cinco dias depois, recebe o Paraguai, no Itaquerão, em São Paulo. Tite manteve os seus jogadores de confiança, mas também mostrou que está de olho em jogadores que vêm se destacando aqui no país, como é o caso do Diego do Flamengo. O Diego treinou nas férias. Se ele está jogando em alto nível como está, tem toda uma preparação de um atleta de alto nível. E essa busca de informações associada ao desempenho técnico dele dentro do Flamengo o credenciou. Então, confira agora a lista dos convocados para os amistosos. Goleiros Alisson do Roma, o Everton do Atlético Paranaense e Ederson do Benfica. Zagueiros Gil do Xandong, Marquinhos do PSG, Miranda da Inter de Milão e Thiago Silva do PSG. Laterais Daniel Alves do Juventus, Fagner do Corinthians, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Marcelo do Real Madrid. Meias Casemiro do Real Madrid, Diego do Flamengo, Fernandinho do Manchester City, Juliano do Zenit, Paulinho do Guangzhou, Felipe Coutinho do Liverpool, Renato Augusto do Benjim e William do Chelsea. Atacantes Diego Souza do Esporte, Douglas Costa do Bayern de Munique, Roberto Firmino do Liverpool e Neymar do Barcelona. O técnico Tite falou sobre a responsabilidade dos próximos confrontos. Eu fico voltado e focado no trabalho do próximo jogo, na possibilidade de classificação, que ela é real agora e tem que trabalhar em cima dessa pressão. Eu falo aqui, eu já fico na expectativa de, poxa, a gente pode adiantar uma classificação. Ela é real, ela é verdadeira. Ela está para o próximo jogo. Bom, as duas principais novidades são os Diegos, né? O Diego do Flamengo e o Diego Souza, né? Concorda com essas... Concordo. É, concordo entre aspas. O Diego do Flamengo está numa ótima fase. O melhor 10, né? Da seleção. Mas eu acho que, no lugar do Diego Souza, eu colocaria o Lucas, do PSG. É, mas vamos ver se eles vão se sair bem nessas duas partidas, porque são partidas determinantes, onde a seleção pode até, segundo os cálculos da CBF, garantir a vaga. Mais uma vitória já vai. É isso aí. Pessoal, o Atletas dessa semana vai ficando por aqui, mas você pode falar com a gente sempre pelo e-mail, atletasnoar.boasnovas.tv E também pelo WhatsApp, ddd21-979-86-4957. E não deixe de visitar o site da emissão Atletas de Cristo, no endereço atletasdecristo.org, onde você também encontra a nossa loja virtual. Pessoal, fica com Deus e até semana que vem. Tchau, até semana que vem. Aprendi a ser grato tanto nas derrotas e vitórias Atleta de Cristo sou Em Cristo E aí